Com tantos tipos de orquídeas fica difícil saber como cuidar dessas plantas, não é mesmo? Por isso, separamos algumas dicas podem ser aplicadas nas variedades de maior sucesso. A orquídea é uma planta que exige dedicação e paciência. Após a queda das lindas flores, elas podem levar meses para retornarem no formato de delicados botões. Cuide dela da mesma forma e aguarde. A surpresa será estonteante. Elas podem ser criadas no jardim ou dentro de casa em vasos e cachepos. A Wanda e Cataena gostam de locais mais iluminados, já a Falaenopsis prefere a sombra. No geral, elas se adaptam melhor em ambientes mais aquecidos. Qual vaso escolher? Lembre-se que a Wanda prefere ficar suspensa, bem como a véu de noiva. Fora isso, a escolha do material do vaso tem mais relação com a região em que você vive do que com o tipo de orquídea. Os vasos de cerâmica retém menos umidade que os de plástico, sendo exigido regas mais regulares. Por falar nisso, as quantidades de vezes que você colocar a água na sua orquídea depende da espécie. Sempre pesquise sobre as condições de luminosidade, plantio e rega de cada espécie de orquídea. No entanto, temos uma dica para você. Verifique a umidade do substrato da planta. Aquelas que precisam de muita água devem estar com o substrato bem úmido, já para as que necessitam de menos regas, o substrato pode estar apenas levemente úmido. Está seco? Pegue o regador e água nelas. Você gostou dessa informação? Deixe seu like e comente sobre esse vídeo ou deixe um emoji. Se é a primeira vez no canal, sejam todos e todas bem-vindos. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo ou porque tem todos os dias. Um grande abraço a todos. Segue nossas outras redes sociais que está abaixo na descrição. Fiquem todos com Deus.